Como se fosse a suagem, você está grudada em mim Você é minha outra metade, que já é quase tudo em mim Como se fosse a luz do meu dia, que ilumina o caminho que eu sigo A minha vida não tem alegria, porque você não está mais comigo O que é que eu faço pra te esquecer, se você mora dentro do meu peito O que é que eu faço pra te esquecer, em meu amor e me mostre outro jeito Qual o sol que brilha lá no espaço, vejo esse brilho no amor da gente Fico feliz quando estou em seus braços, essa paixão nasceu em mim pra sempre O que é que eu faço pra te esquecer, se você mora dentro do meu peito O que é que eu faço pra te esquecer, em meu amor e me mostre outro jeito O que é que eu faço pra te esquecer, se você mora dentro do meu peito O que é que eu faço pra te esquecer, em meu amor e me mostre outro jeito Igual o sol que brilha lá no espaço, vejo esse brilho no amor da gente Fico feliz quando estou em seus braço, essa paixão nasceu em mim pra sempre O que é que eu faço pra te esquecer, se você mora dentro do meu peito O que é que eu faço pra te esquecer, em meu amor e me mostre outro jeito O que é que eu faço pra te esquecer, em meu amor e me mostre outro jeito O que é que eu faço pra te esquecer, em meu amor e me mostre outro jeito O que é que eu faço pra te esquecer, em meu amor e me mostre outro jeito